Oi empassada, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô ótimo, mas vocês há de ficar Porque vocês vão começar a semana piscando, tininho e radiando Que eu trouxe uma receita aqui, Fubá, pra nós testar Que é uma hidratação magnífica pra cabelo seco Fubá, como que eu sei que eu tenho cabelo seco? É fácil, Fubá Se você já foi no cabeleireiro alguma vez E deitou lá naquela cadeira do lavatório Você percebeu que na hora de passar o condicionador Ele passou uma vez, duas vezes, três vezes Percebeu também que ele tava fazendo já o serviço com cara feia Porque tava gastando produto demais na sua cabeça É um sinal Se algum dia você tava andando ali pelo mercado Daí uma pessoa chegou e ou bem pra sua cara E perguntou aonde que ficava a vassoura Também já é outro sinal fortíssimo Se algum dia, sim, uma criança ou iou pra sua cara E começou a chorar do nada É um sinal também, Fubá Ela pode ter se assustado com essa quiçaça Que você carrega na sua cabeça e chama de cabelo Mas isso não faz mais parte da nossa vida, Fubá É coisa do passado E outra, diz que essa hidratação é específica Pra ponta de cabelo ressecada Que é aquele cabelo que na raiz até que é bom Mas passou da orelha pra baixo Daí desanda tudo É só a ladeira abaixo o cabelo É como se o pionho que morava aqui na raiz Mora na mansão E os que tá na ponta tá na favela Mas oi, Fubá Vamos resolver essa situação hoje Se você tá querendo acabar com a ponta do seu cabelo seca também Se inscreva nesse canal Não seja coração peludo comigo E tem uma jaguarada que tá assistindo aqui Que eu tô olhando no zóio agora Que não tá escrito ainda Se inscreva, jaguarada Que é oi Não quero saber dessas coisas aqui, Fubá Quem já tá inscrito, aperte o joinha então Pro YouTube entender que você gosta desses vídeos Ele manda pra mais gente E aperte o sininho também, Fubá Pro YouTube tá avisando quando tem vídeo aqui Mas se não avisar, você já sabe, né, Fubá? Venha, venha que eu tô aqui Bom, primeiro de tudo que nós vamos precisar Colocar no potinho aqui É duas colheres de máscara Pode ser a máscara que você tiver na sua casa, Fubá Menos aquela máscara com fedor de boca Que você coloca todo dia pra sair na rua e não lava Aquela da pandemia Essa não, Fubá É máscara de cabelo Pode ser máscara de nutrição Máscara de hidratação Máscara de reparação A mulher diz que é qualquer uma De repente, se você não tem uma máscara assim na sua casa Quando você tá andando na rua Você passa, você vê o vidro do banheiro da turma E você vê que tem uma máscara lá Você pode sorrateiramente tá pegando aquela máscara Não, mentira, gente Não faça isso Ladrão Senão você vai fazer hidratação na cadeia, Fubá Presa, mas hidratada Então a mulher diz que é pra escolher a máscara da sua preferência Que eu acho que malemar, ele serve pra dar um cheiro no produto, né? Vai saber a caatinga que o seu cabelo tá Então vou colocar aqui uma colher Duas colheres Deixa eu tirar Que eu quero arrancar até o último ciúme de máscara que tiver aqui Essa aqui vocês mandaram pra mim no vídeo de abrir as coisas, Fubá A sorte que vocês mandaram Porque senão eu tava no condicionador hoje E ainda bem que nós já estamos formados Doutorados e pós-graduados Em arrancar as coisas das embalagens, né? E pobre arranca o último card de máscara Arranca o último card de qualquer coisa que tiver de sachê na casa O tubinho de pasta de dentro por dentro fica piscando Ninguém diz Então tá aqui já, Fubá Agora nós vamos colocar aqui uma colher de óleo de coco Eu só tenho esse óleo de coco aqui em casa, gente Que é do mais barato mesmo Do mais rasgueiro, do mais jaguara que eu achei na farmácia Esse aqui é tipo assim, é o óleo da cara do coco É aquele óleo que todo mundo quer se livrar Daí colocaram aqui no vidrinho Tacaram um preço bem barato Que é pra atrair algum pobre E tá eu aqui, rede nacional, ao vivo e a cor Isso pra todo mundo Com óleo na mão É um óleo que tanto faz pra você passar no cabelo No corpo, no rego ou dobradiça de porta Quem me persegue lá no Instagram Viu eu usar esse óleo de coco aqui Pra arrancar o regido do portão Então daqui de casa Que quando abria parecia que tava abrindo o portão de filme de terror Então deixa eu ir colocando aqui É uma colherinha, Fubá Esses dias veio um homem entregar uma encomenda aqui em casa Ele tava aqui dentro E quando eu tava assinando o papel Daí de repente o portão abriu com o vento Fez aquele barulho mais feio O homem falou assim Nossa, mas o que que é isso? Eu falei, não é nada não, moço É a minha cadela que tá presa ali atrás de casa Ela fica chorando Que era puro barulho de cadela Chorando, Fubá Daí eu criei vergonha na cara e passei esse óleo no portão Mas foi batata, Fubá do céu E vamos colocar aqui também, Fubá Uma colherinha de baba de quiabo Já tá parecendo feitiço isso já, né? Mas eu fui lá no mercado, Fubá Peguei os quiabos Eu nem sei quantos quiabos que dá pra dar uma colherinha Mas eu peguei esses daqui que é bem gordão E deve babar mais que beldo com seda em porta de bar Então eu vou cortar o quiabo aqui, Fubá Pra tá espremendo ele Pra ver se nós conseguimos arrancar um pouquinho do cardo Da baba dele, né? Parece que tá seco esse Meu Deus, que quiabo seco Olha lá, Fubá Será que os grandão é o pior? Meu Deus Mas não tem nada de baba E agora? Deixa eu pegar outro aqui Pegar o menorzinho pra ele ver Espremer, ver se sai, né? Credo, será que inventaram um quiabo que não tem baba? Ah não, tá saindo um pouco Nossa, mas que quiabo pobre de baba é esse? Você vê como que é a vida, né? Quando a gente quer comer, a gente tem que arrancar a baba pra fritar Quando a gente quer passar no cabelo que a gente quer a baba O quiabo tá seco O pobre não tem vez na vida, Fubá do céu É demais isso Mas eu vou arrancar um pouquinho de baba aqui, Fubá É só espremer Fé no pai que a baba sai Quiabo é tão liso, né? Tão liso na hora de comer Que eu acho que banguelo Quando vai comer não consegue mastigar Eu acho que na primeira mordida O pedaço do quiabo já escorrega na gengiva Já vai parar pra dentro da guela A pessoa engole o pedaço do quiabo Do jeito que foi parar na boca Vai desce escorregando aqui na tripa A mesma coisa que fosse um tobogã Na hora de sair também Não dá nem tempo de sentar no vaso, né? É só aquelas pelotas pulando Cai, queridos pais Gente, ó Consegui tirar Um pouquinho de baba Esses quiabo Meu, ó Piquei um monte aqui, ó Tá muito ruim de baba Eu garanto que se eu pôr na panela Aparece essa bebida da baba, do meu Deus do céu E vamos mexer aqui, Fubá Você tem mexidinho E tem que misturar O creme com o óleo e a baba seca Tô falando que tá parecendo um feitiço Você acendeu uma vela aqui, meu querido Traz o seu amor em três dias de volta Pode ser a pessoa mais braba que for Bem mansinha, bem perninho Pronto, tá feito o produto, Fubá É agora que eu achei estranho Do jeito que a mulher falou lá Que era pra fazer Eu nunca vi um negócio desse Nós vamos passar esse daqui No cabelo sujo Do jeito que tá aqui Antes do shampoo Pode um negócio desse? Eu nunca vi isso Então vamos passar do jeito que ela falou Eu tô desconjurando Mas vamos passar, Fubá Eu não tenho a ponta muito seca Mas eu vou contar pra vocês Como que eu tô me sentindo E a mulher disse que é louco de bão As coisas tá tudo virando avesso Agora começando a passar o creme Antes do shampoo Ela falou que não é pra Você ficar pensando na raiz, Fubá É só pra ir pras pontas mesmo Ela falou assim Vai nas pontas que tá mais seca Dependendo do cabelo É a cabeça inteira, né? Nunca vi cabelo seco De um lado e bão do outro Passar bem na pontinha Pra ver Nossa, vai tá liso o mesmo produto É isso que é um quiabo do mais jaguara Que nem barba tem, né? Tem mais vento do que barba do quiabo É um quiabo ressecado Que come muito jabuticaba Mas não sai nem baba mais Passa bem passado, Fubá Ela disse que é muito importante Passar assim, ó Ela falou que é pra fazer assim, ó Se você for uma pessoa evangélica Que tem o cabelo mais comprido Daquele que vai parar na bunda Você joga o cabelo assim E manda uma amiga pegar lá na frente Aí você fica de um lado E a amiga do outro puxando assim, ó Fala pra sua vizinha ajudar você Vocês vão falando O mar da vida dos outros Você vai jogando cabelo E a sua vizinha vai puxando Mas uma vizinha do cabelo bom Porque se for uma vizinha Que não cuida do cabelo Ela vem com a inveja Com a angústia, com o olhar de cobra Você vai ver que jeito que vai ficar seu cabelo Ela vai puxando e vai jogando catice Ela vai puxando e vai jogando catice Na hora que você terminar de passar o produto Tá tudo no chão assim, ó E tem vizinha que tem zoio que seca Até caca e tudo deserto Ela afirmou a vista assim Da três diários, resseca e morre Então preste bem atenção na vizinha Que você vai chamar Pronto, tá passado, Fubá A mulher disse que não tem segredo Não tem específico, não tem nada Diz que é pra deixar aqui na cabeça Quarenta minutos reagindo E diz que a ponta vai chupar Os produtos que você passou no potinho Olha, a minha ponta tá uma chupança Porque parece que sumiu aqui, ó Uma chume chume Bom, vamos esperar quarenta minutos, Fubá E eu já volto, espere aí Pronto, Fubá Já deixei quarenta minutos aqui Tá meio durinho o cabelo Não tá babento, tá duro Mas agora a mulher falou Que é pra lavar com shampoo e condicionador Igual, como se você não tivesse passado nada Que é pra seguir a sua rotina naturalmente E é o que nós vamos fazer, né, Fubá Vou lavar então lá com shampoo e condicionador E ela falou que é pra deixar secar naturalmente também Como se fosse, assim, uma trouxa de roupa no varal E aproveitar que hoje tá um dia calor Vou pentear o cabelo, lógico, né Deixar secar natural A hora que secar Eu volto aqui pra lá ver como que tá, Fubá Se eu ainda tiver cabelo Vocês vão ver Não, mentira Então espere, Fubá Daqui a pouco eu volto Vou lá lavar Ai, gente, secou e ficou assim, ó Parece que deu uma enrolada mais Eu queria que esticasse, mas vocês sabem disso, né Mas não ficou enrolado feio, ó Mas não era uma receita pra enrolar cabelo Só que, ó, a hora que eu pego na ponta Tá bem massinha Apesar que eu não tenho ponta seca também, Fubá Mas eu passando a mão assim, ó Agora começa a armar Apesar que não tá armando, não Porque é um produto louco de bom A L'Oreal chora sangue Ah, mas é gostoso, gente Ó, eu gostei Eu só achei que o meu cabelo ficou mais enrolado que o normal Mas ficou louco de hidratado Isso a gente não pode negar Mas eu gostei sim, Fubá Fez um cacho bonito Uma pelota bonita no meu cabelo Então, ó Se tem que ter a ponta ressecada, estourada Que parece aquele estoco que bateram a marreta em cima Tente, Fubá Tente que talvez seja a de gostar Eu gostei do resultado Eu espero que você tenha se divertido e gostado desse vídeo, Fubá Se você fizer, tira uma foto de uma mexinha de cabelo Assim, posta lá no feed do Instagram Que eu quero ver Quero dar coraçãozinho pra você Não posta em foto com o cabelo ressecado, não Se não bate, meus olhos machucam Pô, mentira Mas posta lá se fizer, Fubá Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha se divertido mesmo Aqui embaixo tem playlist, ó Tá forrado de vídeo Vamos começar essa semana pulando pra cima, Fubá Vamos, então Dê uma olhada Compartilhe bastante vídeo Traga alguém aqui pro canal Pode ser, assim, uma vizinha Como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem Assista um dos dois E sorria bastante, Fubá Leia que o seu cabelo deixa estourado de seco Sorria, Fubá do céu Que o mais importante é você estar sorrindo Cabelada, mas sorridente Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau